Olá, bom dia! Hoje eu vou ler para você em São Mateus, no capítulo 5 e versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e a sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão farto. Você viu aqui as bem-aventuranças, que é o título dessa leitura em São Mateus. Jesus Cristo estava ali orientando as pessoas sobre o sofrimento que elas estavam tendo. Sobre a vida de tristeza, de sofrimento, de perseguição que elas estavam sofrendo. Então, Jesus ali começou a dizer para as pessoas a consequência futura do momento presente que eles estavam vivendo. E aí, ele disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, tem pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas tranquilas. Bem-aventurados os pobres de espírito, essas pessoas elas não têm maldades. Não são pessoas enriquecidas na malícia. São pessoas simples, são pessoas humildes. Então, essas pessoas são bem-aventuradas no reino de Deus. E depois ele disse, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você que chora, você que nesse dia está triste por alguma má notícia, você que nesse dia está angustiado, está chorando devido a algum problema que aconteceu na sua vida, Jesus Cristo disse, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o seu consolador. Jesus, quando ele estava subindo ao céu, ele disse, Eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o meu consolador, que é o Espírito Santo. Talvez você está triste, chorando, agoniado, angustiado, depressivo, mas Jesus Cristo, ele tem essa palavra para você. Bem-aventurado porque você chora, porque assim Deus, ele pode aproximar de você. Porque esta é a oportunidade que você está dando de Deus aproximar de você. Porque a pessoa que chora, ela está sensível. A pessoa que chora, ela está receptível. E aí é o momento em que Deus, ele consegue chegar mais próximo de você. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As pessoas muito bravas, as pessoas muito valentes, Essas pessoas não herdam a terra. Você pode ver isso nos noticiários do dia a dia. Elas estão morrendo jovens, gente brava, gente valente. Essas pessoas não conseguem herdar a terra, porque com poucos anos de vida, elas morrem. Então, meu amigo, não seja valente, não seja bravo, Não seja aquela pessoa que, para os seus amigos, você é o bom, Você bate, você mata, você faz e acontece. Ser manso é ter vida longa. Ser manso, ser pacífico, é viver, é conquistar a terra, É conquistar a velhice. Então, meu amigo, seja manso. Esse é o agrado de Deus, que a pessoa seja mansa, seja pacífica. Eu não sei o que você ia fazer, qual a sua atitude seria no dia de hoje, Mas a palavra de Deus para você é, Seja manso, seja pacífico, E você vai conquistar na graça de Deus, ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia Sagrada para você, ok? Um abraço a você e até amanhã.